Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo draglipizamente bem. Gente, eu tô aqui passando pra avisar porque eu não gravei ontem. Gente, infelizmente a Jack teve um probleminha de saúde, né? Eu não sei como é que vocês se conhecem na região de vocês, mas aqui em nosso estado de Sergipe é conhecido como dentiqueiro, é um dente que, quem sabe, eu acho, aqui atrás, que lá nela inchou, tá bem inchado e eu me senti na obrigação de fazer esse pequeno vídeo pra estar explicando a vocês. Por mais que minha visualização não seja uma visualização grande, mas o pouquinho que eu tenho, eu tenho o maior respeito por cada um porque eu sei que vocês tiram seu tempo pra ver eu e Jack mostrando um pouco da nossa alegria, né? E eu tô muito grato a Deus por essa visualização, mesmo considerado poucas, mas eu sei que é de coração e sei que vocês gostam da gente, dão risada com a gente, tosse pela gente. Então, vocês que chegaram através de Ana Lúcia Gilu, de Nau do canal, vocês que estão chegando através de algum vídeo ou alguma indicação de algum amigo, vocês que estão aqui desde o começo, eu só tenho a agradecer porque sem vocês não existe o canal TV Jato Barreto. A gente sempre tenta mostrar a nossa verdade, que é o que nós somos, a gente brinca muito, somos um casal que gostamos da brincadeira, que gostamos da resenha, aqui não existe nada ensaiado e a gente não guarda vídeo, na hora que chega grava e já joga, não tem edição, não tem nada aqui é tudo que nem diz aqui a cunhão, o verdadeiro. Então, eu vou mostrar para vocês como ela está, vou chamar ela aqui e volto já, viu? Então, gente, olha como ela está, gente, foca aqui, olha o lado de cá. Olha, gente, está bem inchado, gente, olha, minha pioinha, gente, olha. Até parece que eu dei um tapa, mas não foi não, gente. Foi o bem, foi o bem, tá? Enchou tudo isso aqui, gente, olha aí. E aqui em cima, está desinchado agora, porque eu já estou sendo medicada. Ela está sendo medicada, né? Eu estou cuidando, né? A bichinha, minha pioinha, gente, olha, a boca eu não estava nem conseguindo abrir agora. Graças a Deus, só você não me enjoava, não é não, gente. Ela não abria nem a boquinha, a bichinha. Apesar que eu já sou bochechuda, mas aqui está demais, gente. E está muito duro aqui o lugar. Não é o dente em si que está doendo, gente, é mais esse ossinho daqui do maxilar que está doendo bastante. É o maxilar. Não é não, macaco, mas está comendo o veneno. Gente, mas dói. Pense no trem que dói. Minha venidinha, as cabelinhas dela, gente, olha. Foram. Como é bonitinha a bichinha. Pense no trem que dói, gente. Eu acho que algumas pessoas já passaram por isso. É por isso que o meu não tem, não dói, pronto, não tem. É horrível. O meu dente não está estragado, gente. Meu dente não está são ele. Simplesmente é uma carnezinha que tem ao redor, que inflamou e ficou assim. Ontem amanheceu bem mais, acho que mais inchado pela manhã. E de tarde deu aquela melhorazinha, só que ele fica pulsando, né? Fica pulsando e doendo bastante. Xuxando, né? Xuxando. Aquele negócio que nem tem, tipo, juntando secreção, mas não é. É o inchação mesmo. O inchamento. E hoje piorou mais. Hoje está bem mais inchado. Viu, sim, amor. Viu, pronto, cá. Olha, gente, foca aí, meu câmera. Agora já desinchou. Olha, está mais inchado. Tomou um remedinho a bichinha, rapaz. Estou sendo medicada. Estamos passando aqui para dizer a vocês que está tudo bem. Vai ficar tudo bem, graças a Deus. É isso aí. Não falo muito não, neguinho, para não se machucar. Viu, minha pretinha? Viu, minha irmãzinha? Não posso nem rir. Viu, minha pioinha? Não posso nem rir. Então, gente, é o seguinte, nós é o seguinte. Estamos aqui para dar satisfação para vocês que ontem nós fizemos vídeo porque ela estava sem poder. E vídeo sem já que ri, gente, não é vídeo. É espontâneo, é dela isso. Eu me olhei agora no espelho para pentear meu cabelo porque eu estava deitada, descansando, gente. Eu não aguentei. Eu quis rir porque está tão estranho, é tão feio. A bichinha só assustou, gente. Não dá risada, não dá risada, não dá risada. Não posso. Então, gente, obrigado a todos pelo carinho. Obrigado a todos que gostam da gente. Que torcem pelo Vânia, a Jack e pela Izzy também. Que nós somos a família TV Jack Barreto. E vocês fazem parte dela. Eu sei que muitos dizem, ah, mas a visão da ação dela é pouca. Mas você não sabe como a gente ama esse pouquinho que vocês nos dão. A gente é muito grato a vocês. Porque eu sei que é com muito carinho, com muita dedicação. E a família TV Jack Barreto ama cada um de vocês. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Vocês que estão aqui. Que Jesus abençoe todos em geral. E se Deus permitir, se eu tiver melhor amanhã, nós voltamos com a nossa alegria. Com a nossa espontaneidade. Totalmente dragos e pisados para vocês. Um beijo com todo carinho. E até amanhã. Esperem, Jesus, que amanhã esteja bem melhor, tá, gente? Para estar aqui rindo com vocês. Vai ficar, meu amor. E fazendo vocês felizes assim como vocês me fazem. Eu amo rir. É. Um beijo para todos. Um beijo para todos.